Vem cá, eu sou de Amália, não tão bonita e sensual, cara, tem cabelo bonito, a pessoa que tem o cabelo bom sempre sobe, ela é segura de si, ó. Pelo vestido ela vem de incenso. Vai lá, Amália, eu vou te amar. Ó, tem cara, é gostosa. Cadê o marido? É hoje que você vai arrumar alguém. Seu lado são seus pais? Que bonitinho, você é filha única. Ih, bebeixe ruim, né, quando tem ele? Vem bonitinho com o corpo bom, por favor. Olha, doido pra ver, né? Ó. Do lado dele. Pra gente fazer o antes e depois da academia, isso. Depois. Aqui do lado, moça, isso. Não vou te chamar, não. Muita série, já apareceu muito. Vem cá, você vê esse vestido vaporoso, colega, vem. Olha, doido da comandante. Ó, fez o cabelo. É uma costureira, fez o vestido. Palavra. Tchau.